A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. A operação da SUSEP, nesta quinta-feira, no presídio estadual de Camacuã, resultou na apreensão de grande quantidade de celulares, facas, drogas e outros objetos. A operação contou com cerca de 55 agentes entre o grupo de ações especiais e agentes da SUSEP e do próprio presídio, além de apoio da Brigada Militar, Corpo de Bombeiros e uma ambulância do município de Camacuã. Segundo informações, a operação transcorreu dentro do habitual e não houve nenhuma ocorrência grave. A apreensão foi registrada na Delegacia de Pronto Atendimento de Camacuã.